Olá pessoal sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje a gente vai aprender a fazer um bolo de banana e para essa receita a gente vai precisar de duas xícaras de açúcar uma xícara de água seis bananas maduras tá esses primeiros ingredientes aí são para nossa calda para nossa massa a gente vai precisar de quatro ovos uma xícara e meia de leite 3 colheres generosas de manteiga ou margarina mais duas xícaras de açúcar 3 xícaras de farinha de trigo e uma colher de fermento a minha xícara aí mede 220 ml cada tá primeiro aí a gente vai preparar nossa calda colocando aí o nosso açúcar tá a gente vai levar ao fogo para derreter esse açúcar primeiro antes de colocar água tá pessoal o meu fogo aí tá em temperatura alta mas como você vai perceber eu não paro de mexer em nenhum segundo para esse açúcar aí derreter é todo por igual tá não ficar um pedaço mais queimado do que o outro para que a calda não venha amargar eu vou mexendo sem parar quando ele já começa a ficar nessa corzinha de caramelo eu abaixo por completo no fogo continuando mexendo tá para esses gruminhos de açúcar e derreter e ele não ficar muito queimado quando aí já tá quase tudo derretido eu coloco a água aos poucos tá eu vou colocar essa xícara de água inteira aí eu dou uma mexidinha mas não adianta muito porque o caramelo tá endurecido tá eu vou deixar ferver aí eu aumento o meu fogo novamente tá eu vou deixando derreter aí enquanto tá fervendo todos esses pedacinhos de caramelo que tá aí dentro da minha calda eu vou mexendo sem parar e gente é normal sobrar um pedacinho ou outro tá você tá vendo aí o caramelo tá perfeito reduziu um pouquinho a água você consegue ver os pedacinhos ainda de açúcar cristalizado ali tá mas não tem problema aí já tem a minha banana eu já fatiei aí ela não muito grossa massa nem muito fina uma banana eu fiz umas quatro fatias tá aí a gente vai reservar vamos para nossa massa primeiro eu coloco o açúcar e a manteiga e mistura aí por completo tá mexo bastante até o açúcar incorporar por completo na manteiga tá até não sobrar nenhum farelinho aí desse açúcar gente eu tô fazendo esse processo todo na mão mas você pode fazer ele na batedeira também tá aí eu vou acrescentar os meus ovos eu não tiro essa película do ovo como as pessoas costumam fazer tá eu boto ele por completo eu gosto de sentir o gosto de ovo mesmo na minha massa do bolo aí eu mexo misturo bastante até a minha massa ficar homogênea tá e mexo mexo mesmo bastante força no braço aí quem vai bater na mão claro e quem vai bater na batedeira é só deixar a batedeira fazer o processo até a massa ficar homogênea tá bom quando você vê que a massa não tem nenhum gruminho dos ingredientes anteriores aí eu vou acrescentar metade da minha farinha de trigo apenas tá e vou mexer com cuidado até incorporar a farinha aí na minha massa líquida vou batendo mexendo tá até não sobrar nenhum farelinho aí de farinha de trigo porque eu tô fazendo metade metade porque eu prefiro tá gente mas aí vai ao seu critério eu vou colocar também metade do meu leite vou misturar novamente batendo bastante tá até o leite aí tiver totalmente misturado na nossa massa agora eu vou colocar o restante da farinha de trigo que sobrou e o nosso fermento tem gente que gosta de colocar o fermento aí separado ou misturado no leite mas eu boto assim quando eu coloco a última parte da farinha de trigo tá bom aí o restante do nosso leite e eu vou mexer aí pra finalizar a nossa massa nossa massa vai ficar linda homogênea e lisinha olha isso perfeita aquela massa que você sabe que vai ficar fofinha e gostosa porque os ingredientes são saborosos né e a gente bateu aí bastante para ela ficar fofinha então aí está nossa massa finalizada pronta para ir para o tabuleiro vamos para a parte da calda eu vou colocar aí o caramelo que a gente preparou e deixou reservado tá bom no meu tabuleiro esse tabuleiro se eu não me engano ele mede 33 por 25 se eu não me engano eu gosto de colocar um tabuleiro maior para o bolo não ficar muito alto mas aí depende do que você prefere tá e como eu disse esses cristalzinhos de açúcar que ficam eles quase não passam por tabuleiro tá passam pedacinho outro então não se preocupa muito sobre alguns pedaços dentro da calda aí eu espalhei aí no fundo do meu tabuleiro e espalhei também na lateral tá sem muito segredo passei só um pouquinho ali é onde vai pegar mais ou menos o bolo não puxei até em cima tá dei aí só uma puxadinha com a espátula mesmo depois de espalhar aí o nosso caramelo a gente vai arrumar as bananas que a gente deixou cortada e reservada vamos arrumar aí da melhor forma que fique mais bonitinho aparente tá bom esses pedacinhos minozinhos que acontece de quebrar na hora que a gente está cortando as fatias você pode utilizar aí é nas brechinhas que ficam entre uma banana e outra tá você pode completar do jeito que você quiser eu prefiro botar as bananas aí em pé mas você pode botar na posição que você quiser também tá não tem problema aí já estou finalizando tá preenchendo os espacinhos aí com um pedacinho de bananas que sobraram antes de levar nossa massa aí ao tabuleiro depois que as nossas bananas já estiverem totalmente arrumadinha em cima do nosso caramelo a gente vai despejar toda a massa que a gente reservou aí em cima tá bom você vai ajeitar a massa aí com ajuda da sua colher ou espátula bem direitinho para que ela fique retinha aí no seu bolo não precisa sacudir o tabuleiro nada tá só ajeitar aí com a colher ou a espátula massa tá ótimo tá as bananas grudam no caramelo mas para não acontecer de você balançar e a banana soltar ou subir melhor só ajeitar aí com a colher ou a espátula essa massa a gente vai levar ao forno pré-aquecido a 280 graus tá por 35 a 40 minutos como você vai saber que o seu bolo está bom fazendo o teste do palito ou da faca quando passar aí meia hora você pega um palitinho uma faca mesmo enfia no seu bolo saiu limpo nosso bolo está pronto gente com bolo ainda quente eu vou passar ali a faca nas laterais para ver se não tem nada grudado tá se o nosso bolo não tá grudado ali do ladinho e vou virar este bolo em outro recipiente no meu caso é eu não tinha um recipiente maior que coubesse aí o meu bolo então eu vou virar no fundo de um outro tabuleiro maior que eu tenho aqui em casa tá bom porque tem que ser ainda quente porque quando esfriar o caramelo vai ficar grudado ali no fundo e se você tentar virar vai soltar banana não vai ficar grudado na massa vai ser um horror tem que ser virado ainda quente você tá vendo cuidado para não se queimar porque vai estar bem quente tá bom tem que virar com todo cuidado do mundo para você não se queimar e nem aí é acabar desmontando o nosso bolo aí tá o resultado do nosso bolo fofinho e saboroso tá é como eu falei eu botei é no tabuleiro maior então ele não ficou muito grande tá porque eu não gosto eu gosto dele mais fininho para poder saborear ali a banana mas se você botar num tabuleiro menor ele vai ficar bem mais fofo bem mais alto tá bom aí tá o nosso resultado do nosso bolo de banana tá espero que você tenha gostado tá bom se você gostou já deixa seu like já compartilha o vídeo com uma amiga tá bom se ainda não é inscrito se inscreva aqui no canal tá ok ó que delícia que foi nosso bolo eu vou apertar com a mão você vai ver chega esfarela de também tão fofinho que ficou olha isso perfeito para o café da tarde para você levar para um lanche com as amigas para você fazer para saborear essa delícia olha que maravilha obrigado por me acompanhar em mais um vídeo tá bom não se esqueça de ativar o sininho para quando sair vídeos novos você ser notificado imediatamente e deixe seus comentários sobre o que você achou sobre este vídeo se você fez a nossa receita comenta aqui também para saber o que você achou tá ok tchau tchau um beijo e até o próximo vídeo e aí